Fala aí galera, quem tá falando com vocês é o JV, porque é mais um vídeo aqui no canal, vai deixar um like aí, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações, pra você tá se não perdendo um vídeo no meu canal, valeu, deixa o like aí, é, vê lá o último vídeo lá, cara, em nome de Jesus, não vou ficar mais se estressando, passa lá, cara, a maioria não viu, a maioria nem viu, pô, vai nem falar nada, passa lá no segundo canal, passa lá no canal do meu irmão Flamilca, no canal da igreja, segue lá as páginas lá, tamo junto, E vamos aí, cara, vamos aí, porque tá complicado, começou o vídeo aqui, galera, com uma informação bem importante pra vocês, que é sobre diretor de futebol, eu vou falar tudo aqui, essas informações, é todas sobre ano que vem, caso deve ser ano, seja o eleito, seja o presidente, isso pode acontecer, sim, porque ontem eu falei com o Juan, ele passou tudo pra mim na live, então se você não viu a live, você perdeu tudo e vai ter que ver esse vídeo aqui pra saber as coisas Começando pelo diretor de futebol, o Cordela vai ser o diretor de futebol, mas o Levinciano ele quer mais um diretor, então ele quer dois diretores de futebol, um italiano e um brasileiro, e das opções de mercado que tem boas, né, interessantes, eu listei três diretores de futebol, o do Bahia, o do Goiás e também, né, o do Internacional, que é o Rodrigo Caetano. Por que, galera? Porque é o do, é o do diretor de futebol, assim, é, que vem crescendo nos últimos anos, porque se você falar do Botafogo, Fluminense, é, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo, nem se fala, nem quero no Vasco, do Flamengo é difícil, o Vasco não tá, Braz no Vasco, impossível, o cara vai sair do rival pra vir pra cá, vai vir nada, só se o Flamengo cair pra Série B, aí tem chance do cara vir, então assim, cara, né, Então, eu listei três nomes aí, eu acho interessante o Vasco atrás do diretor do Bahia, porque seria um bom nome pro Davinciano, um cara, pô, interessante pra caraca, tem uma inteligência muito boa, vem fazendo, né, o time do Bahia crescer, né, sabe contratar jogadores, né, é novo, é um cara novo, não é um cara velho, e pra mim seria uma excelente contratação pro Vasco pra 2021, né, então aí, Davinciano, aí, ó, diretor do Bahia, vai atrás dele, como que é diretor brasileiro? Opção pra você aí, o diretor do Bahia, né, torcida BAMU, é nós, tamo junto, né, e vamos aí, então, aí, pra segunda aí, que é mais importante. Sobre o caso do Bruno César, o que eu tenho que falar pra vocês é o seguinte, galera, ele vai ter mais uma oportunidade no Vasco, caso, caso essa oportunidade ele não vingue, né, o Vasco vai criar as gols do Orois, tranquilo? Então é isso aí, então o Bruno César vai ter oportunidade, o Orois não está descartado, mas, agora que o Bruno César vai voltar a jogar no Vasco, vai voltar, né, a treinar normalmente com o principal do Vasco, aí, ele vai ter oportunidade, se não ir bem, aí o Vasco vai pensar mesmo, vai atrás de meio campo, então, última oportunidade pro Bruno não, né, no Vasco. Informação sobre Ibrahimovic, a notícia que eu tenho pra vocês, né, que o meu mano ruma passou pra mim, e que o Cordella tinha falado, que o Cordella tinha falado pra ele, pra vocês é o seguinte, galera, informação aqui, o Ibra gostou muito do projeto do Vasco, é sério, mais ação, ele quer vir jogar no Vasco, né, eu sei que ele tem prioridade na Europa, mas ele gostou, ele quer vir jogar no Brasil, porque ele acha interessante, né, ele nunca jogou numa Copa do Mundo, mas ele sabe que, pô, o Brasil é interessante, tem vários clubes, né, pode jogar no Libertadores, mas o que pode acontecer é o seguinte, né, o que pode fazer ele não vir pro Vasco, é, problemas de família, a família dele não quer vir pro Brasil, né, a mãe, é, a mulher deles, filhos não quer vir pro Brasil, e com isso, faz, né, impossível o Ibra vir pro Vasco, mas, tudo pode acontecer, vamos ver aí, vamos, vai lá, o Ibra desenrola com a família, fala, pô, vamos lá pro Brasil, vai se dar bem, lá, lugar tranquilão, pô, é Vasco, pô, ele vai me dar isso, isso, isso aqui, posso melhorar na carreira, por que não? Ah, então aí, galera, o Vasco vai tentar o Ibra, pra anos 2020, quem vai tentar, ele vai ser o Levin, tranquilo? Tamo junto, mas vamos ver aí, Agora aqui, a última, sobre contratação, que eu tenho que falar pra vocês, que é o seguinte, galera, o Levin Senna, ele está conversando com 12 jogadores, tá bom? E ele espera anunciar o mais rápido possível, assim que a gente fechar, vamos comunicar aos torcedores, como em todas as, como em todas as coisas que estamos fazendo, Então aí, o Levin Senna já confirmou, que vai se fechar com jogadores de peso, né, o Cordela mesmo disse, que deve fechar com jogadores de peso ainda essa semana, e ele deve ser anunciado, deve mostrar pra torcida, muita gente vem especulando o nome de um zagueiro, né, Thiago Silva, Eric Botteking, pode ser, né, é duas opções, ele mesmo disse que seria um jogador, que já jogou Copa do Mundo, então, é uma coisa interessante, o Tio Rê também tá interessado em querer jogar no Vasco, e vamos ver aí, cara, vamos esperar aí, que eu espero uma expectativa, quero muito que venha um grande jogador pro Vasco, e seria uma baita de contratação, né, algum desses jogadores, Thiago, né, pensou? Mas eu acho bem difícil, né, porque esse Thiago Vinho vai dar um baque muito grande na torcida Cricolor, que poderia ficar no pé do cara bastante, mano, pô, papo reto. Ele é vascaíno, mas ele tem um carinho enorme pelo Fluminense. Agora aqui é a última mesmo. As últimas e últimas e últimas e últimas e últimas e últimas notícias pra vocês aqui é o seguinte, que é sobre material esportivo pra 2021, caso Levin seja o presidente. O Cordelli está conversando com a Puma, porque sabe que seria um bom material pro Vasco, o Vasco, se eu não me engano, nunca usou a Puma, então ele queria trazer a Puma pro Vasco, mas ainda não tem nada de concreto. Ele está conversando com a NAC, porque com a NAC, pra fazer uma briga com o Flamengo, que usa Adidas. E por último, né, que a maioria não conhece, que é a Givova, mano. A Givova, ela é um material esportivo italiano, que patrocina a seleção venezuela, venezuelana, a seleção do Iraque e também alguns clubes, como o Tchego Verona, se eu não me engano, o Talleris, da Jerez também e se eu não me engano, o Bumfield, da Argentina. Mas assim, galera, é um material esportivo que eu não gosto, sério, eu nunca gostei da Givova, mano. Mas assim, das últimas blusas, mais bonita que elas fez, não foi nem da Venezuela, nem da Tchego, que só porque tem aquela gola assim e com botão, não. A camisa aqui que ficou bradote foi a do Iraque, pô, com detalhe aqui branco, com bagulhinha aqui verde, claro, com verde escuro, ficou show. E, pô, se viesse pro Vasco pra fazer um material assim, tranquilo, que eu parei na hora, mano, tô parei na hora. Pô, vai colocar um detalhe aqui branco, branco e preto, vai. Vai colocar a cor de malta certinha, a gola certa. Pô, com aquele botão, mexada, tipo like, vai colocar, vai imitar. Se colocar sim, pode vir, mano. Porque se você não sabe, né, já tem uma proposta que a Givova aprovou esse ano e agora vai esperar aí se ele vai aceitar ou não, tá bom? Pra vocês terem noção. Então aí, galera, bagulho tá doido, hein? Será que o Givova vem pro Vasco? Eu vou deixar aqui pra vocês, aqui ao lado, né, o vídeo oficial, se não me engano, do cara que mandou uma parada da Givova falando lá seu projeto, que quer patrocinar o Vasco, né? O Levin tinha até colocado esse vídeo e vou deixar aí pra vocês aí no final, aí, valeu? Tamo junto, é isso aí, se deu vídeo. Deixa o like, se inscreve, compartilha, Deus abençoe vocês. Galera, nada aqui é fake news, tudo aqui é verdade, não tô querendo ganhar em cima de ninguém, só estou passando informações pra vocês, tá bom? E, cara, eu tô assim, mano, vocês sabem qual motivo, não preciso falar mais nada, tranquilo? Tamo junto, abraço a nós, é Vasco. Deus sabe de todas as coisas, eu tenho fé que todas as nossas ações serão realizadas com empenho, com força de vontade. Abraço! Olá, boa noite, eu sou Antônio Mandila, Marketing Director de Givova, em uma empresa italiana de esportes de esportes. Com esse vídeo, eu quero dizer, bom dia a presidente Luiz Levin e também a Fabio Cordella. Obrigado pela minha relação com Fabio Cordella, nós temos a possibilidade de começar uma grande cooperação entre Givova e Vasco da Gama, e assim, entre Itália e Brasília. Então, eu espero que, depois desse vídeo, nós começamos uma grande cooperação. E eu quero responder, meu bom sorte, a presidente Luiz Levin e também a Fabio Cordella. Bye bye, and good luck another time.